Olá, Corações! Chegamos em 2022! Olha, né? Que ano difícil foi 2021, hein? Mas nós chegamos aqui, né? Eu e você, chegamos aqui, né? Então nós devemos dar graças a Deus, né? Tava sumidinha, Corações? Tava sim, mas foi por uma boa causa. Quem é boa causa? Não sei se falarem assim. É meio confuso, né? O motivo da boa causa foi ruim, mas o que eu estava fazendo foi uma boa causa, né? Misturou tudo aí, mas bora situar e entender, né? Vocês acompanharem os meus dois últimos vídeos, né? Que a gente estava aqui trabalhando pra ajudar os nossos semelhantes que foram atingidos pelas fortes chuvas que aconteceu aqui na Bahia, né? Inclusive o rio passa aqui abaixo, acho que umas seis ruas e ele chegou a três ruas aqui da minha casa, viu? Chegou pertinho, né? E as casas aí embaixo foram alagadas, o pessoal perdeu tudo e como eu tenho um grupo, né? O meu grupo que trabalha com projeto social a gente teve que se dedicou a ajudar os nossos irmãos aí, né? Os nossos amigos, os nossos semelhantes que estavam em situação difícil. 2021 foi um ano difícil pra todo mundo. Pra mim, gente, foi complicado. Muita coisa difícil. Tive que passar por muitas situações difíceis. Mas em nenhum momento eu me senti só. Em nenhum momento eu me senti só. Porque eu sabia que Deus estava em todo o tempo ali, sabe? Comigo. Porque Ele habita dentro de nós. Então Ele está em todo o tempo aí com você. Quer seja nos dias alegres, quer seja nos dias tristes. E todos os dias da nossa vida, Deus nos ensina alguma coisa. Quer seja na alegria, quer seja na tristeza. Deus nos ensina. E eu dentro de mim tem algo que eu acredito que como Ele mora aqui, Ele desenvolveu em mim essa confiança, sabe? E eu tive que trabalhar isso também dentro de mim, de confiar em Deus plenamente. Então assim, eu tenho uma confiança em Deus plena. Eu sei que tudo vai ficar bem, sabe? No dia que está mal, eu paro pra mim mesma e falo Sermene, vai ficar tudo bem. No final vai ficar tudo bem. No final você vai aprender alguma coisa com essa situação difícil, sabe? E no dia que a situação está ótima, está maravilhosa, eu sei que Ele está ali fazendo com que tudo esteja tão bem. Então assim, eu nunca estive só. E se eu pudesse compartilhar essa sensação com vocês, Eu compartilharia. Mas eu acredito que cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus, né? E sabe que Ele está aí cuidando de cada um. Então 2021 foi um ano difícil? Foi. Mas nós chegamos até aqui, né? Nós chegamos em 2022. Entramos por 2022. E é tempo de refletir, né? Corações. Vamos refletir o que foi que em 2021 eu podia ter feito melhor. E agora eu vou tentar melhorar. O perdão que eu deixei de dar, né? É tempo de perdoar. É tempo de esquecer as mazelas. Porque a gente precisa viver cada dia, né? Ontem passou. Amanhã a gente não sabe se chegará lá. Mas hoje, hoje nós estamos aqui. Então eu vivo intensamente cada dia, sabe? Eu vivo e agradeço a Deus por cada dia. Inclusive, gente. O vídeo vai ficar um pouquinho grande. Eu vou dizer algo que aconteceu hoje à tarde aqui. Devido a essas fortes chuvas. E o helicóptero passando pra lá, pra cá. Só que hoje passou um aqui da polícia. E ele fez a volta e parou no fundo do meu quintal. E como se ele estivesse, assim, desequilibrado. O cara... Nisso o Nicolo desesperou, gente. Nicolo desesperou e falou que o helicóptero ia cair. Que ele tava desgovernado. Que o cara lá, quem tava pilotando, não tava tendo controle. Aí a gente saiu correndo. Eu olhei e eu acreditei, gente. O jeito foi lá, viu? Eu acreditei. E aí eu ia correndo. Aí quando eu ia correndo... Aí eu corri pra pegar minha mãe pra tirar ela do dentro de casa. Porque eu achava que ia cair em cima da casa. Se ele perdesse o equilíbrio, caísse. Aí eu vi que eu não ia conseguir sair com ela. E eu não ia deixar ela só. A Landa agora parece brincadeira, viu? Agarrei ela, gente. E a gente começou a orar. Falar pra Deus. Sabe aquela hora que você acredita? Eu vou morrer agora? Ele passou bem baixinho. Não sei o que que eles estavam aí procurando. Mas ele ficava assim. Não ia, né? Parecia que tava o cara tentando achar um jeito. Então foi engraçado depois. Mas na hora... Então naquela hora, o que que eu senti? Quando eu vi que eu não podia sair com minha mãe. Né? E não podia deixar ela ali sozinha. Eu falei, mãe, Deus está aqui com a gente. Então assim... Depois foi só um alarme falso. Ele não tava caindo. Tava procurando alguma coisa aí. Era um helicóptero da polícia. Ele tava procurando alguma coisa. Se fosse de verdade um helicóptero que fosse cair, que tivesse desequilibrado, fosse cair. Eu sei que Deus estava ali. E que se a gente fosse viver, Ele estava ali com a gente. E se a gente fosse partir pra eternidade, nós encontraríamos com Ele face a face. Então assim... É... É... A vida tem que ser isso, sabe? Você ter certeza que Deus tá com você. Em qualquer situação. Sabe? Depois que passou, a gente riu um bocado. O pessoal da rua riu um bocado. Porque todo mundo aqui um bocado acreditou que esse helicóptero ia cair. Então foi bem assim... Dralalina, né? Hoje foi aquele choque de realidade. O que eu quero dizer pra você é não deixe que nenhuma circunstância tire a sua confiança em Deus em 2022. Em nenhum tempo. 2023, 24, 25, quantos anos Deus permitiu você viver aqui nessa terra. Tenha plena confiança que Ele está com você. Então assim, só vim agradecer a vocês por terem estado aqui comigo. Por continuarem aqui comigo, sabe? Me ajudam, sabe? Eu vejo o que vocês mandam. Mandam pra mim lá no meu Instagram. Mandam aqui. Deixam aqui em comentários de vídeo. Dizendo que assiste os comerciais pra me ajudar. E que estão aqui porque me amam. Tem gente aqui que só comenta assim... Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então assim... É sem... Eu não tenho como retribuir a altura. Sabe? O que eu tenho é só agradecer e do meu jeito amar vocês dando o meu melhor aqui no meu canal. Tá bom? Então essa é a forma. Porque se a gente pudesse encontrar todo mundo... Mas Deus, Ele é o de presente e pode encontrar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então que Ele, de alguma forma, entregue a você o amor que você precisa, o zelo que você precisa através de alguém. Sabe? Ele vai levantar alguém. Você nunca vai estar só. Né? Ainda que todos te abandonem. Ainda que as pessoas te abandonem. Deus nunca vai te abandonar. E aprenda uma coisa pra 2022. Nunca se doe. Nunca se doe. 100% por uma pessoa só. Porque quando a gente se doa por uma pessoa por... Vamos supor, um amigo. A gente se doa demais por um amigo só. E aí acontece alguma circunstância. Porque Ele é humano e Ele pode falhar com você. Assim como você pode falhar com Ele. Talvez você se frustre. Mas se você olhar ao seu redor, tem muita gente. Então doe a sua vida de forma compartilhada. 1% pra cada pessoa. No final das contas, sabe o que vai acontecer? Se a gente doa 1%, esse 100% vai ser dividido. Vai dar pra 100 pessoas. Você vai poder se relacionar e ajudar 100 pessoas. E nunca espere nada em troca. Sabe? Porque fazer o bem é que faz bem. Então assim... 2022 não crie muita expectativa no outro. Não ponha sua expectativa no outro. Porque você vai se frustrar. Mas coloque as suas expectativas em Deus. Porque Ele nunca vai te abandonar. Então feliz 2022 pra vocês. Amo vocês de coração. E Deus sabe que isso é verdadeiro. Tchau. Tchau. Tchau.